Hora do esporte aqui no Bom Dia Pará, Carlos Ferreira finalmente aparecendo por aqui, né? Bom dia, Ferreira. Uma semana sem vir. Bom dia, Fábio. Bom dia a todo mundo. Passada a folga olímpica. Pois é. Vamos esperar mais quatro anos. Mais quatro anos para mais folgas. E a gente já volta falando de Remo. É, do Leão Azul, que está, enfim, agora entrando numa reta decisiva de Série C. Emoções multiplicadas. O Remo joga no próximo final de semana contra o Londrina. Agora tudo é decisão. O Remo ainda está na ressaca da derrota para o Confiança. Mas no páreo, na disputa por vaga na próxima etapa da Série C. Só para pontuar. Ontem à noite nós tivemos dois jogos na Série C. Ambos com o mesmo resultado, dois a dois. O Sampaio Correa empatou com o ABC em São Luís, dois a dois. E Floresta empatou lá no Ceará com o Ipiranga também, dois a dois. Esses resultados não alteraram nada para o Remo. A não ser o fato de que o Ipiranga, que ainda não está totalmente classificado, foi a 28 pontos. Então é um time que ainda pode, ainda corre algum risco. Mas, a rigor, a rigor, o Remo está na disputa por vaga na competição com o Figueirense, com o Tombense, com o próprio Londrina, que é o próximo adversário do clube do Remo. E o Náutico. São esses que brigam, em tese, por duas vagas restantes para a próxima etapa, considerando que o Ipiranga está praticamente lá. Eu vou explicar ainda hoje melhor essa questão da disputa pela classificação cada vez mais acirrada. O fato é que o Remo agora foca no Londrina. Jogo do próximo sábado é decisão. Começo de mais uma semana com muito trabalho. Mas sem esquecer o que aconteceu no último sábado. Contra o Confiança, o Remo teve chances para fazer o gol. Porém, as oportunidades perdidas no primeiro tempo fizeram falta. A derrota foi um baque. Além disso, o gol de Pedro Vítor, anulado pela arbitragem, ainda causa indignação aos azulinos. O nosso time estava bem. Eu creio que em todo o tempo do jogo o nosso time estava bem. Como você falou, o primeiro tempo a gente foi avassalador. A gente teve a oportunidade de matar o jogo. Infelizmente, aconteceu forças maiores ali que a gente não pode controlar. E, querendo ou não, acaba desanimando. Independente do que aconteceu naquele momento, a gente tem que continuar jogando. A gente tem que estar empenhando o nosso melhor futebol até o último minuto. Mas, chega no jogo, a gente fica meio que desanimado, porque isso não pode acontecer no futebol. A gente viu que desde o início do jogo, tudo era para o outro lado. Não é falado na arbitragem, mas tudo era para o outro lado. Até o final do jogo a gente viu isso. Teve outros lances polêmicos também que aconteceram na partida. Com a derrota em Aracaju e o empate entre Figueirense e Londrina, o Remo saiu do G8. Agora é o nono colocado. E a situação poderia ter ficado pior. Ainda mais se o Tombense tivesse vencido o CSA. Mas a vitória da equipe alagoana manteve a esperança rimista. Claro, claro. A gente está vivo na competição, como eu já falei. Só depende da gente agora fazer o nosso trabalho. Os dois resultados dos dois jogos foram bons para a gente. Agora a gente tem que fazer o nosso papel, buscar a vitória em todo momento. E o pensamento é esse. O fato é que o Remo agora não depende mais de si para classificar. Precisa torcer por derrotas do oitavo colocado Figueirense e tropeços de outros adversários diretos pela vaga, como o Tombense e Náutico. Mas, no fundo, não adianta ficar pensando nos outros se, primeiro, não garantir as vitórias nos jogos restantes. A gente tem que esquecer a matemática e vencer os dois jogos. A gente tem que fazer o nosso trabalho. Infelizmente, esse jogo a gente não saiu com a vitória, né? Houve erros de arbitragem, todo mundo viu, é nítido. Mas a gente tem que fazer a nossa parte e vencer esses dois jogos. O Remo tem toda razão nas queixas pelos erros de arbitragem no jogo de Aracaju. Nenhuma dúvida quanto a isso. Mas essa é uma página que tem que ser virada. O caminho para a classificação é vencer o Londrina no próximo sábado em Belém e depois vencer o São José em Porto Alegre. Esse jogo de Porto Alegre, a visão sobre o jogo está sendo reconstruída. Porque o São José já está rebaixado e se passava a ideia de carne assada. Mas o São José, na rodada do fim de semana, aplicou 3 a 0 no São Bernardo, que é um dos principais times do campeonato. Então, a carne assada está virando carne de pescoço, né? Então, o Remo tem que focar nisso, no nível de dificuldade, fazer o que precisa. E aí, os outros resultados não dependem do Remo. Tem que contar com a sorte. O Figueirense, que é o time que está acima, joga contra o São José. Esse São José, que de carne assada está virando carne de pescoço, na rodada do fim de semana em Florianópolis. E o Figueirense encerra contra o Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Para o Remo, fundamental olhar para a equipe do Figueirense, porque é um time que está acima do Remo por um ponto apenas. O Londrina, mesmo que o Remo vença, o Remo consegue o quê? Vai de 22 para 25, o Londrina já tem 26 pontos. Então, ainda ficaria em desvantagem para a última rodada. Então, esse é o cenário mais a um ponto a favor do Remo. De todos esses times, Fábio, que disputam as últimas vagas da competição, o Remo é o que mais venceu. E o número de vitórias é o primeiro critério de desempate. Então, se eventualmente houver, lá no final, uma igualdade de pontos, o Remo seguramente terá essa vantagem no primeiro critério, que é o número de vitórias. O desafio é grande, mas o Leão está vivo. Pois é. Vamos aí ficar na expectativa. Claro, a gente está acompanhando esse representante paraense na Série C. E na Série B tem outro, que está também na luta e está na bronca. É, o Paissandu joga no domingo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, lá no interior de São Paulo, num jogo em que o Botafogo, se ganhar do Paissandu, inverte posição com o Paissandu, que é o time que está imediatamente abaixo. Mas, de qualquer forma, o Paissandu, com a distância que tem de pontuação, de cinco pontos para a zona do rebaixamento, ainda tem alguma gordurinha. E também tem uma estatística que incomoda. Dos últimos doze pontos que o Paissandu disputou na competição, só conquistou um. Outra questão que preocupa. Jogadores sob cuidados médicos no Papão. Depois da derrota para o Santos, restou esse saldo de muito trabalho para o departamento médico do Papão, com jogadores que estão com problemas de lesão, passando por um processo de recuperação e o olhar voltado para o jogo do domingo contra o Botafogo. As lesões de Paulinho Boia e Jean Dias contra o Santos, na última sexta-feira, estavam em pauta na reapresentação do Paissandu. Foi uma fatalidade muito grande, né? Foi um susto, uma surpresa para todos nós, porque a gente teve um atleta que se lesionou por um mecanismo indireto, que foi o Paulinho Boia. Teve uma entorce de tornozelo sem contato, né? Na verdade, ele torceu o pé no gramado por causa de um buraco no gramado, o buraco da irrigação. Ele acabou encaixando o pé ali e virando o tornozelo. Não teve aquele trauma direto, né? Que não é um mecanismo tão comum para o atleta. E o Jean, que substituiu ele, pouco depois sofreu a lesão na coxa, né? Na região interna da coxa direita. Paulinho Boia se lesionou aos seis minutos de jogo. Jean Dias entrou no lugar dele e cinco minutos depois, sentiu a coxa direita. Paulinho não deve demorar para voltar ao time, diferentemente de Jean Dias, que necessita de um cuidado maior. A gente está trabalhando muito para os atletas. Eles dois também já vieram no pós-jogo, no sábado pós-jogo, de manhã. Eles já estavam aqui os dois, com todo o nosso serviço de fisioterapia, departamento médico, já atuando no dia seguinte de manhã, pós-jogo, para que eles pudessem recuperar o mais rápido possível. E a gente já está trabalhando de forma acelerada para que eles dois possam voltar, assim que alcançarem os critérios de alta, de retorno da lesão. Se de um lado tem gente chegando no departamento médico bicolor, do outro teve atacante realizando um trabalho específico para voltar a ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos. Titular contra o Santos, Nicolas atuou 90 minutos sem maiores problemas. Ele teve uma lesão muscular grau 1, da região anterior da coxa direita, e desde então a gente veio trabalhando com ele, fazendo a evolução do tratamento. É um atleta que a gente sabe que tem uma recuperação muito boa pela disciplina dele, por ser um atleta que é muito dedicado. Ele atingiu todos os critérios de tratamento, todos os critérios do departamento de saúde, então ele evoluiu muito bem clinicamente em condições de jogo para poder jogar e performar no jogo contra o Santos. Quem pode voltar contra o Botafogo de Ribeirão Preto, próximo desafio do Paysandu, é o atacante Edinho, que ficou de fora contra o Santos por causa de uma entorce no tornozelo esquerdo. Mais opções e menos desfalques. É o que o Paysandu precisa para a sequência da Série B, ter força máxima para dar a volta por cima. E ao mesmo tempo, o Paysandu está no mercado buscando contratações para o seu ataque. Ainda hoje aqui no Bom Dia, a gente vai ter informações atualizadas sobre essa questão, o papão. Então, no domingo, esse jogo vai ser às seis e meia da noite, contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Vamos seguir acompanhando. E agora dos profissionais, vamos para os amadores. Aí é festa, terça-feira é bola na rede. Futebol amador na tela do Bom Dia Pará. Vamos lá com os golaços. Olha o Santana do Flamengo no campeonato do Caixa Pará. Bola tocada para trás. E ele manda para a rede. O goleiro voa em vão, né? Não adiantou nada. O vão do goleiro chama atenção, mas o passe é milimétrico, né? Ninguém incomoda. Marcação à distância. E aí ele faz esse belo gol. Está aí o Santana, no campeonato do Caixa Pará. Esse é o campeonato dos representantes da indústria farmacêutica. E os times têm os nomes dos times do campeonato paraense. Esse jogo é São Francisco e Águia. E o Rodrigo faz para o São Francisco nessa competição dos farmacêuticos ou dos representantes comerciais da indústria farmacêutica. Invasão de campo, comemoração à festa. Gael Amin, sub-7 do Remo na Super Copa América de Futsal em Camboriú, Santa Catarina. Olha só a bola chegando. E ele bate de primeira em cobre goleiro. O Remo foi bem na competição. O Gael deixou esse golaço. Rafael Serqueira, aguarda a autorização da arbitragem. Se concentra aí. Coloca com categoria. Está aí o Rafael Serqueira. Belo gol. O goleiro foi, não alcançou. Grão Pará. Rafael Serqueira do Grão Pará. Olha o que o Daniel Silva, do time Filhos de Israel, faz. Ele se livra de três. Faz o jogo de corpo ali na finta, na sequência de dribles. Nossa, olha isso. Se livra da marcação e faz esse golaço lá no município de Breves, Daniel Silva. Aí está ele. O Davi, goleiro do Grão Pará, no Futsal, sub-9. Voa, defende, e aí a gente faz aqui esse destaque para o goleiro. Normalmente os goleiros só aparecem tomando gols, né? Mas o Davi virou gigante e fez essa defesa pelo Grão Pará. Caneco, outro goleiro que foi muito feliz aí na sequência de defesas. São quatro defesas em sequência. Se há um Caneco que não deixa passar, é esse aí, viu? Goleiro dos Passos, de Igarapé-Açu. Muito bom. O Xandão das Laves enviou para nós o lance do Caneco. E o fôlego de cair e levantar. Ah, sim. Aí é de goleiro, né? E na areia. Pois é. Que é o que dificulta mais ainda. Saiu, Caneco, gigante na equipe dos Passos lá em Igarapé-Açu. Gabriel, na atividade do Rajada FC de Benevides, recebeu, dominou e colocou. Olha só. Batou no peito. Colocou. Sem chance o goleiro só assistiu. Acho que tem mais, hein? Tem o Paulo Ferreira, seleção máster de Portel. Ele bate cruzado e o goleiro fica de quatro. Ele vê a bola passar. Olha só. Nada para o goleiro. Aí, Paulo Ferreira, lá de Portel, fechando a sequência de gols dos amadores aqui no Bom Dia de Hoje. gostei dos destaques dos goleiros, viu? Esses dois que apareceram aí defendendo, estão de parabéns. Dos gols, tem times amadores. Agora os estáticos, né? BBB, Sub-10, Bengui, Belém. Aí está a garotada lá do Bengui. HRT, Hospital Regional de Itucuruí, está aí o time do hospital. Todo mundo aí está no departamento médico. É, realmente. Seguindo adiante, Pantera Negra FC, lá do Moju. Depois do Pantera Negra, as Panteras Fofoqueiras de Castanhal. Elas são as esposas dos fofoqueiros, que é um dos times lá, que é liderado pelo Jean, pelo Ferretti, são ex-profissionais. E as esposas entraram em campo e aí estão elas, as Panteras Fofoqueiras lá de Castanhal. Saudade Esporte Clube é de Inhangapi. Está aí o Saudade. Serra Azul, Nova Esperança do Piriá. O uniforme escudo do País Sandu ali, mas é o Serra Azul lá de do Piriá. Escolinha do Flamengo, o Marizal, o Belém. Depois do Menguinho, Novo Horizonte Esporte Clube, que é de Maracanã. Tem mais? Vamos ver se tem mais. Tem. Juventus, o Velha Guarda do Jurunas, capital. Fechou ou não? Fechou ou não? Amigos da Bola, Terra Firme, Belém. O negócio está bom hoje, hein? É que está acumulado. Nove de Junho, campeão do Sessentão de Barca Arena. Agora sim nós fechamos esse desfile dos amadores no Bom Dia. Daqui a pouco tem mais. Até daqui a pouco, então, Ferreira. Valeu. Tchau, tchau. Hora do segundo tempo do esporte e com times amadores. Exatamente, abrindo aqui o desfile dos amadores com o Andiroba Fina. Andiroba Fina. Salinas, está aí o Andiroba Fina passando a bola para a família 14 de março, município de Marapanim. avançando com Marapira, Atlético Clube de Oeiras do Pará. É a vez do Pelada da Quarta. Até amanhã, né? Pois é, amanhã já. No Paraclube, Belém. O remo do campeonato Parazinho de Marituba, um campeonato cujos times têm os nomes dos clubes que disputam o Parazão. Santana Master conjunto Júlia Sefer a Ananindeua. Time Quilombo São José a Cará. Pai Sandu, campeonato Parazinho que eu acabei de falar lá de Marituba. Vôlei Sub-12 é do Caça Azul Belém. E aqui nós fechamos o desfile dos amadores desta terça-feira. Acho legal o pessoal do vôlei mandando também. É sempre bom reforçar que está aberto, né? Para que outras pessoas participem. Times amadores, independente de futebol, vôlei, basquete. Isso, muito bacana. Show. E agora? É hora. Obra de arte, é isso? É obra de arte, exatamente. Eu suspeitei desde o princípio que teria essa obra de arte. Vamos ver se você concorda comigo. Esse gol aí do Daniel Silva do time Filhos de Israel lá em Breves fez uma jogadaça e mandou para a rede um golaço para a moldura do Daniel. Futebol de Breves, Belo Ginásio lá de Breves. E aí está o gol do Daniel Silva evidentemente além do Daniel Silva mais alguém merece obra de arte. Eu acho que eu suspeito quem seja. É, né? Vai chutar ou não? Eu acho que é o goleiro lá que pegou aquelas que diz quatro chutes. O glorioso Caneco. O Caneco. De Igarapé a Sul. Aí está o Caneco. Olha só. Não deixa passar nada. Caneco foi guerreiro. Quatro defesas em sequência. Olha aí. Aí, Caneco brilhando. Na quadra de areia lá de Igarapé a Sul. Acho que nem os colegas de time acreditam. Olha só. Aí chuta, chuta, não vai. E a galera ainda comemora no final. Eu estou imaginando aqui o seguinte. Você tem um lance como esse, com direito à moldura exibido aqui no Bom Dia Pará. É para guardar. É para mostrar para os netos se ele ainda não errou. É para contar a história, né? Para contar a história e está aprovado aí em vídeo. Está gravado. Exatamente. Muito bacana. Gostei. Está aprovada aí a galera da moldura. Esqueci a palavra. Pessoal da moldura de hoje. Da obra de arte. Da obra de arte. Gols e amadores. Fotos de times amadores. 9943-0002. Aqui direto para o Bom Dia Pará. Está aí. Na tela para vocês o nosso WhatsApp. É só mandar a sua foto dos times amadores, o seu golaço, o defesaça também que o Carlos Ferreira chama por aqui ao longo da semana. Vamos agora para a Série C? Que ontem teve dois jogos, né? Os empates do Sampaio Correia com o ABC em 2x2 e do Floresta com o Ipiranga também em 2x2. Vamos ver a classificação como ficou. Não alterou posição do Remo. Mas tem aqui um detalhe que a gente precisa chamar a atenção. O Remo é o nono colocado e tem 22 pontos. O Remo tem 22 pontos. Esses times aqui que estão acima ou abaixo. Desde o Londrina até Tom Bense até Tom Bense que é o 11º que estão na briga pelas últimas vagas o Remo é o que tem mais vitórias. Tem 7. Que é o primeiro critério de desempate. Essa vantagem do Remo hoje ela pesa sobre o Náutico sobre o Tom Bense pelo fato de serem times que estão com a mesma pontuação do Remo. Obviamente o Figueirense com um ponto a mais é um grande obstáculo hoje o primeiro grande obstáculo do Remo. E o Londrina que é o penúltimo colocado é o próximo adversário do Remo. Se o Remo ganha do Londrina no sábado ele vai a 25 encosta no Londrina mas ele tem que torcer para o Figueirense não vencer o São José jogo em Florianópolis. A realidade é essa agora para as duas rodadas que vão decidir classificação. Não basta vencer é preciso secar a concorrência então a emoção é dupla a essa altura na briga pelas últimas vagas da Série C eu considero que ali do que eu mostrei o Ipiranga com 28 pontos ainda não está classificado mas está praticamente e a rigor são duas vagas que estão abertas em disputa da posição do Londrina para baixo o Remo está no bolo e os outros estão no mesmo sofrimento o que não está fácil para o Remo não está fácil para ninguém a essa altura na reta final nesses dois últimos jogos então o Remo trata de se preparar para a decisão a primeira das duas últimas a decisão do próximo sábado contra o Londrina se ganhar outra decisão no outro sábado em Porto Alegre contra a equipe do São José e o Paissandu Ferreira Paissandu em campo no próximo domingo às seis e meia da noite em Ribeirão Preto contra o Botafogo agora esse Paissandu que vai entrar em campo no domingo está no mercado está em campo agindo no mercado para contratar atacante e olha só como o Fábio o Paissandu está mais uma tendência mais internacional do que nunca porque o Paissandu já tem o Quintana que é uruguaio o Cazares que é equatoriano o Borazzi que é argentino e o Esdi Garcia que é venezuelano pode vir a ter um colombiano Ione Gonzalez atacante jogou no Fluminense agora está no Atlético Goianiense é um jogador que o Paissandu está tentando contratar bom pode ser o Ione Gonzalez ou pode vir a ser Yuri Castilho que é um jogador do Vitória da Bahia que o Paissandu também está fazendo investidas para contratar para reforçar o seu ataque para criar novas alternativas para o técnico Hélio dos Anjos então Paissandu mobilizado no mercado por essa contratação que é tida como uma questão urgente a se resolver no Paissandu alguém que seja um substituto para o Nicolas embora esses jogadores que eu citei aqui não sejam exatamente das mesmas características do Nicolas mas são jogadores que o Paissandu está buscando e preparando o time obviamente para essa missão do próximo domingo em Ribeirão Preto contra a equipe do Botafogo o Botafogo está abaixo do Paissandu na classificação do campeonato e esse jogo pode determinar para o Botafogo uma mudança uma inversão de posição com o Paissandu para o Paissandu é hora de criar gordura vamos ver o Paissandu em ação na sua preparação quando eu falo criar gordura é criar distância para a zona do rebaixamento que é o que atormenta hoje obviamente o Paissandu ainda tem suas aspirações para o grupo para o bloco de cima mas o incômodo é com o bloco de baixo o bloco do rebaixamento o Paissandu tem cinco pontos acima mas está apenas duas posições acima dessa zona do rebaixamento se perder para o Botafogo inverte posição fica ali na beirinha separado só pela pontuação e além do que o Paissandu vem a quatro rodadas sem vencer nessas quatro rodadas disputou 12 pontos conquistou só um precisa se recuperar precisa dar uma resposta para a torcida e para si mesmo e a missão está guardada para o domingo nesse jogo contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto para onde se olha são muitas emoções a gente fica até sem saber o que fazer se torce o que faz é com uma diferença no caso do Remo tudo é muito urgente pois é são os dois próximos finais de semana para seguir ou para fechar a temporada o Paissandu tem um tempinho aí consegue até o final de novembro de um jeito ou de outro o Paissandu tem programação pela frente exatamente bom dia Pará vai ficando por aqui fechamos a terça-feira obrigada Ferreira te espero amanhã nas informações do esporte aguardo você amanhã também para a gente chegar a essa metade da semana quarta-feira também muito bem informados e na sua companhia obrigada pela participação de hoje te espero amanhã boa terça cuidado ao descer do banco dá vou ter que eu quase caio por aqui tchau tchau tchau